O cachorro se criar de uma forma correta pode sem dúvida se tornar o melhor amigo do homem. O problema ocorre é quando os donos não dão tratamento adequado, porque dessa forma esses mesmos animais dóceis podem se tornar verdadeiras ameaças, tanto a algum desconhecido quanto a algum outro tipo de animal. Mas existem raças que pelo porte físico e por outras características que podem ser um pouco mais perigosas. Por isso, vamos conhecer juntos as 5 raças de cachorro mais perigosas do mundo. Mas só um recado, aproveita, deixa aquele like e se inscreve no canal porque assim vocês me incentivam a fazer mais vídeos como esses. Recado dado, então vamos para o vídeo. Dogo Argentino Para você ter uma ideia de quão perigoso essa raça é, ela é proibida em cerca de 10 países, como Portugal e Austrália. Dogo Argentino é um ótimo cão de caça, porque herdou dos poiters a habilidade de farejar o ar e surpreender os pumas e javalis e demais animais. Mas também podem servir como bom cão de guarda, se treinado da maneira certa. Ele pode pesar mais de 45 quilos e medir cerca de 68 centímetros quando adulto. Dogo Canário É uma raça de cães que tem origem nas Ilhas Canárias, na Espanha. Hoje, a raça é utilizada principalmente para a função de cão de guarda territorial, mas também pode ser usado como cão de presa. Dogo Canário pode pesar mais de 65 quilos e pode viver de 9 a 10 anos. Por ser muito feroz, ele foi proibido em países como Nova Zelândia e Austrália. Fila Brasileiro É uma raça de cão de grande porte, desenvolvida no Brasil. É utilizado como cão de guarda e pode ser descrito como um animal de faro excelente, bem como de temperamento forte, que requer um pulso firme dos donos experientes. Filas machos possuem entre 65 a 75 centímetros de altura e pesam em torno de 70 quilos, havendo vários exemplares que já ultrapassaram essa faixa de peso. Tosa Inu É uma raça canina que tem origem no Japão. Esses caninos são conhecidos em sua terra natal como lutadores. Resultado dos cruzamentos entre as raças ocidentais, seu nome vem da localidade na qual foram criados, da província de Tosa. O temperamento é marcado pela paciência, compostura, audácia e coragem. Quanto à altura, os machos possuem no mínimo 60 centímetros de altura, já as fêmeas possuem no mínimo 55 centímetros. Ele tem uma expectativa de vida de 10 a 12 anos e também, como muitos outros, é proibido em alguns países no mundo. Pitbull Desenvolvida no século XIX, nos Estados Unidos, o Pitbull é uma raça pura de cães de porte médio e atléticos. De acordo com o padrão oficial da raça, o Pitbull não é indicado para a função de guarda residencial ou territorial, porque possui um impulso de caça bem elevado e em alguns casos podem também apresentar uma agressividade contra outros cães e animais, necessitando assim de uma socialização e de um adestramento maior. Um Pitbull saudável pode pesar cerca de 15 a 27 quilos, tendo uma altura de 45 a 53 centímetros. Ele também tem uma expectativa de vida de 14 anos e a sua principal característica e a sua mordida e a sua força para agarrar e segurar a presa. E por esse e por tantos outros motivos, se não tratados e adestrados de uma maneira correta, eles podem trazer algum perigo a alguma pessoa no geral. Então pessoal, por hoje é só. Foi um prazer ter vocês aqui comigo e deixei uma sugestão de quais conteúdos você quer ver aqui no canal. Então é isso. Forte abraço e valeu.